Almir Gabriel, uma das lideranças históricas do PSDB e ex-governador do Pará, está ao lado de Ana Júlia e vota Dilma presidente. O apoio de Almir Gabriel, uma das maiores forças políticas do Estado, que foi aliado e conhece bem o Jatene, é uma demonstração clara que Ana Júlia é a melhor alternativa para o Pará continuar avançando. Nós é que vamos indicar e já indicamos e queremos a Ana Júlia aí na vida, na luta. O ex-governador Almir Gabriel afirma ter sido traído pelo antigo aliado. E na comparação entre o governo Jatene e o governo Ana Júlia, não há dúvida sobre a melhor opção para o Pará. O Jatene é um cara que não tem alguma competência, mas é um preguiçoso. Almir Gabriel afirma ainda que os melhores nomes do PSDB também estão com a Ana Júlia. A banda boa do PSDB já está aqui e eu tenho certeza absoluta que vai trazer mais gente para o preguiçoso e dormir na casa dele. Deixa a Ana Júlia trabalhar para nós. Agora no segundo turno, ele se decidiu e eu recebo esse apoio com alegria. Não somos adversários, porque nós dois lutamos pelo povo do Pará. É a vitória da Ana Júlia e da Dilma Rousseff, o povo. Ana Júlia e Alvir Gabriel. A força do povo vai vencer. A força do povo vai vencer.